Momento Saúde e Hospital São Domingos O câncer de próstata na sua fase inicial, ele não apresenta sintomas. Para o paciente apresentar algum sintoma de câncer de próstata, que seria um sintoma obstrutivo, um jato urinário fraco, ou então até uma dor óssea por metástase, quando o paciente vem apresentar sintomas devido ao câncer, ele já está em uma fase muito avançada. E a gente não consegue mais oferecer um tratamento curativo nessa fase. Por isso é muito importante fazer avaliação anual para fazer um diagnóstico precoce desse câncer de próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia orienta que todos os homens a partir dos 50 anos, e nos casos, se o paciente tiver um fator de risco familiar, como principalmente um pai ou um irmão com câncer de próstata, principalmente antes de 60 anos, ou se o paciente for afrodescendente, ele tem um risco maior de câncer de próstata. E essa avaliação tem que ser iniciada mais precocemente, aos 45 anos de idade. E por que a gente quer fazer esse diagnóstico precoce? É para poder oferecer para o paciente um tratamento curativo. A gente faz essa avaliação com os exames de PSA. O PSA é uma substância produzida pela próstata, que é dosada no sangue, e quando o paciente tem o câncer de próstata, ocorre um aumento do PSA. Só que esse PSA não é específico do câncer de próstata. Existem outras patologias que podem também aumentar o PSA. O paciente pode ter uma inflamação na próstata, uma prostatite, um processo infeccioso associado, e isso está associado ao aumento do PSA. Mas sempre quando o paciente tem câncer de próstata, esse PSA aumenta. Então, sempre quando tem o aumento do PSA, a gente tem que descartar a doença. O outro exame que a gente faz, que é muito importante também, é o exame do toque retal. Quando aparece o câncer de próstata, ele aparece como um nódulo endurecido na periferia da próstata. E através do toque retal, a gente consegue ver se existe alguma nodulação endurecida suspeita de câncer. E alguns cânceres, principalmente tumores agressivos, podem ocorrer já nodulações sem que ocorra um aumento do PSA. Então, a avaliação completa a gente faz com o PSA somado ao toque retal. Se o paciente tiver ou um PSA alterado ou um toque retal suspeito, a gente vai para o próximo passo, que é a biópsia da próstata. O único exame capaz de fazer o diagnóstico do câncer de próstata é a biópsia. E a partir dessa biópsia, a gente diagnosticando o câncer num estágio inicial, com o PSA abaixo, com a doença localizada na próstata, a gente consegue oferecer um tratamento curativo para o paciente. As duas principais opções de tratamento curativo que nós temos é a radioterapia. Aqui no Hospital São Domingos, a gente dispõe de um excelente serviço de radioterapia, que é referência. E a gente tem uma das mais modernas máquinas de radioterapia do mundo. Então, a gente consegue oferecer um tratamento localizado com a radioterapia, com menos morbidades para o paciente, fazendo um tratamento mais localizado. A outra opção que a gente tem é a prostatectomia radical, a cirurgia de retirada da próstata, que hoje a gente faz basicamente aqui no hospital por videolaparoscopia. É uma técnica minimamente invasiva, que a gente consegue fazer uma cirurgia com recuperação mais rápida. A cirurgia avançou muito nos últimos anos. Hoje a gente consegue ter resultados funcionais melhores com paciente de continência e com menores índices de disfunção sexual. E logo, logo, o hospital vai dispor da tecnologia mais moderna, que é a cirurgia robótica, que é o grande avanço da cirurgia minimamente invasiva nos últimos anos. A gente consegue fazer uma cirurgia de prostatectomia radical mais delicada, com melhor preservação da continência e melhor preservação da função sexual. Então, temos que se prevenir, acabar com o preconceito, porque a vida é mais importante que qualquer preconceito. Se previna e faça avaliação com o urologista. Momento Saúde e Hospital São Domingos